As vezes nós passamos por tantas lutas na vida e os problemas já duram tanto tempo que começamos a desanimar e pensamos que nunca seremos felizes de verdade. No passado, tínhamos fé e acreditávamos que Deus tinha o melhor para nós, mas depois de tantas frustrações, perdemos até a vontade de orar e nem sabemos mais se Deus quer nos abençoar. Talvez você terminou o namoro e não acredita mais que alguém possa te amar de verdade, ou você está em um relacionamento que te traz muita dor e por isso não consegue ter fé de que Deus possa restaurá-lo. Mas eu quero te encorajar a esquecer tudo o que deu errado até hoje e crer que algo novo pode acontecer na sua vida. Nós nem sempre entendemos o porquê de tantas lutas, mas sabemos que o Senhor tem nos sustentado até aqui e Ele promete fazer milagres se crermos nele de todo o coração. A Bíblia conta que um dia, os apóstolos Pedro e João estavam indo orar e se depararam com um homem aleijado de nascença que ficava na porta do templo pedindo esmolas. Com certeza, ele sabia que Pedro e João eram homens de Deus e podia lhes pedir uma oração para ser curado. Mas ele estava tão acostumado com aquela vida miserável que pediu apenas algumas moedinhas. Veja como foi. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aquele homem pediu dinheiro porque ele achava que essa era a sua maior necessidade no momento. Mas Deus sabia que o maior desejo dele era ser curado daquela deficiência e por isso usou Pedro e João para fazer o milagre. Muitas vezes nós também pedimos algo a Deus porque achamos que precisamos daquilo para ser felizes ou porque queremos nos livrar do sofrimento. Mas só Deus sabe do que realmente precisamos. Por isso, comece a orar a partir de hoje para que Deus faça a vontade dele e não a sua. E caso você perceba que a sua vida está tomando um rumo diferente e que o Senhor está tirando algumas coisas ou pessoas do seu caminho, não se assuste, Ele está trabalhando para te dar algo melhor lá na frente. Por isso, sonhe alto e espere sempre pelo melhor do Senhor, pois o diabo quer que você viva de esmolas, mas Deus quer que você seja rico das bênçãos dEle. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe! Se inscreva-se no nosso canal e ative o 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 nosso canal e ative